O dia vem a clarear, já fugiu a noite, brilha a luz de além. Um grito soa a prontar, Cristo em breve vem. Qual forte vendaval rugindo sobre o mar, escuta-se a mensagem que do céu provém. Ouvi a grande nova que a alegria traz, Cristo em breve vem. Ó povos, tribos e nações, que escravizados no pecado estais. Ó preparai os corações, ó porque demorais. Qual forte vendaval rugindo sobre o mar, escuta-se a mensagem que do céu provém. Ouvi a grande nova que a alegria traz, Cristo em breve vem. Da morte que irão acordar, trevas e pecados alusão de fugir. Em breve iremos encontrar, Cristo que a devir. Qual forte vendaval rugindo sobre o mar, escuta-se a mensagem que do céu provém. Ouvi a grande nova que a alegria traz, Cristo em breve vem.